Inverso, avesso, menino, travesso, de onde te conheço A noite acesa, rua parada, estrelas viajam na madrugada E você aí, olhando pra quem? O que vai dizer? Que notícias dá? Você vai sofrer Ou só amar Inverso, avesso, menino, travesso, de onde te conheço A noite acesa, rua parada, estrelas viajam na madrugada E você aí, olhando pra quem? O que vai dizer? Que notícias dá? Você vai sofrer Ou só amar Ou só amar A noite acesa, rua parada, estrelas viajam na madrugada A noite acesa, rua parada, estrelas viajam na madrugada A noite acesa, rua parada, estrelas viajam na madrugada